Ó, a realidade da mulherada é essa aqui ó Faz coisa que eu nunca vi, eita mina maluca, se bebe fica louca, se fuma joga bunda, se bebe fica louca Se fuma joga bunda, se envolver com os cria certo, é só catuca dão, se envolver com os cria certo, é só catuca Eu já falei pra essa mina não beber, eu já falei pra essa mina não bafurar, que ela fica louca, se manda profunda No meio do baile ela faz várias loucuras, no meio do baile ela faz várias loucuras Ó, a realidade da mulherada é essa aqui ó Ó, maluca, vai jogar com a bunda Ó, maluca, vai jogar com a bunda A realidade da mulherada é essa aqui Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Vindy Augusto e BJ Thiago de Paratybe Faz coisa que eu nunca vi Eita mina maluca Se bebe fica louca Se fuma joga bunda Se bebe fica louca Se fuma joga bunda Se envolver com os cria certo É só catucadão Se envolver com os cria certo É só catucadão Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não bafurar Ela fica louca Em uma onda profunda No meio do baile Ela faz várias loucuras No meio do baile Ela faz várias loucuras A realidade da mulherada é essa aqui Ô maluca Vai jogar com a bunda 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 Ô maluca Vai jogar com a bunda 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 Ô maluca Vai jogar com a bunda Vai jogar com a bunda Vai jogar com a bunda A realidade da mulherada é essa aqui O DJ Diego A mídia aceita meu amor Vai jogar com a bunda 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 Obrigado.